Salve molecada, chegando com mais uma minissérie do canal Geração Gamer E com o time de perebinhas vamos iniciar hoje o que vocês mais me pedem nos últimos dias Lá no Instagram, uma Libertadores da América A Champions já se foi, a gente jogou, a gente fez bonito demais Mas agora é na Liberta onde vamos tentar o título, sim senhoras e senhores Na sua tela vocês já estão vendo os times participantes E no nosso grupo tem Corinthians, o Tolima e também o Lanús É, o nosso time não é o UFA, é o time sul-americano do Curicó Unido Pra quem não conhece as regras, jogamos com 11 perebas Os jogadores aí com o mínimo de overall permitido no PES 2021 E no banco de reservas a gente tem o nosso personagem apelão do canal Os Roy Cachotes com incríveis 109 de overall A gente só pode colocar um Roy Cachote em caso de gol tomado Então mano, se tomar 5, vai 5 Roy Cachotes Tomou 1, a gente só coloca 1 em campo e por aí vai A gente vai definindo as posições de cada Roy Cachote Pra tentar o equilíbrio perfeito E é claro, buscar a vitória e a classificação nesse grupo Estádio Lagranja Estádio Lagranja, é, o Curicó Unido Nosso time tem estádio próprio e nessa Libertadores tem VAR desde a fase de grupo Saca só aí os VARES, os VARES em campo mano, essa foi boa Vamos pra cima, vamos encarar e se tu é novo seja bem-vindo, se inscreve, ativa o sininho E pra todo mundo que curte as séries e experimentos do canal Fortalece a massa, detona esse botão do like E me siga lá no Instagram pra gente trocar uma ideia Confira também o Geração Gamer 2 O meu canal secundário também de futebol virtual Porém com uma pegada mais retrô E com pets atualizados de jogos antigos Só que aí os caras já vem no ataque, bola tocada Perdeu embaixo do gol Escanteio pro Tolima, bola na área, subiu livre, o camisa 10 Mais uma jogada, eles estão aproveitando, bola aérea Vai de cabeça, abre o placar aos 25 minutos Bola aérea é sacanagem né Vamos começar no ataque né Vamos colocar um Roy Cachote, seta pra cima de centro avante Pra quem não acompanha a série e não tá ligado Os perebinhas tem a menor estatura, o menor físico E os Roy Cachotes totalmente ao contrário Além do overall é claro Lançamento vai na corrida, não dá pra chegar Vamos goleiro 2 a 0 pro Tolima A vantagem já fica grande Então bora colocar um Roy Cachote ali pro gol hein mano Fica de boa tá, 2 a 0 ainda tem muito jogo pela frente Adiantou essa bola, Roy Cachote tá pedindo É pra girar, ele gira Vai, manda bombar Roy Cachote é rede 41 minutos, diminui o placar Tem muita bola pra rolar E quando a gente faz gol, não pode colocar Roy Cachote É só quando toma mesmo Tolima dá mole ali, o perebinha retoma essa Roy Cachote Aí com o Bruno Henrique da Deep Web Roy Cachote de novo, bola pro pereba 15 Gol do Curicó Unidor Perebinha de cabelo violeta Camisa 15, balança Empata o jogo no primeiro tempo ainda Aí já começamos né mano Boa bola do Roy Cachote numa bola tomada por esse mesmo perebinha se eu não me engano Ele vem tocando, tem espaço aí o Tolima Em busca do terceiro gol, bola pro Caicedo Mandou longe Pelo alto Caicedo dominou Bateu Roy Cachote ali pega firme Perebinha, vamos lá O nosso lateral esquerdo Vai chegando o Roy Cachote Pede bola pra ele Deixou no perebinha O ponta direita apareceu e mandou de primeira Roy Cachote pressionando Perebinha Roy, Roy, Roy pro perebinha Tem toque de mão Nossa, tem bola na ponta 2 Já cresce Aí é onde mora o perigo Caicedo dominou Bateu E gol Vai acabar a partida Fim de Papo Curicó Unido 2 Deportes Tolima também 2 Sem muita relação Bora aí pro segundo jogo Só conferendo os resultados dos times aí Nessa primeira fase O Corinthians bateu o Lanús E o adversário de agora Vamos na pegada, molecada Arena Corinthians Aliás, né? O Química Arena Pra Corinthians Versus Curicó Unido Os caras estão ali embaixo das sombras A bola tá rolando Bora empatar Aqui tá bom demais Tem esse canteio aí com o Renato Augusto Levantou pro Rony Passa perto demais Bola no perebinha 20 Aciona o camisa 7 Adiantou ela pro 12 E bateu Tentando chutar por cima O chute é horrível, mano Mas ele bateu bem O nosso centroavante também Camisa 7 Esticou ela Tem tabela Tem bola chegando Vamos lá Ih, mano Que jogada Vai pintar um golaço O chute não saiu bom do perebinha Mas saca só a nossa jogada, velho Aos poucos, depois da Champions também que fizemos A gente vai se adequando à medida do potencial que a gente tem nos jogadores E a gente, mano, tá indo bem Roger Guedes Roger Guedes com o meu mosca desarmado ali Vem os perebinhas Bola adiantada Aí domina Olha pro gol Voltou Vai de novo Nossa, que bola pra bater Vai, mano O desarme na hora do chute Contra-ataque E tinha o lateral esquerdo do outro lado Dando condição pro Roger Guedes Perebinha sensacional Faz a defesa Desarmado ali O Fábio Santos tem contra-ataque pros perebinhas No início do segundo tempo Já tem um passando ali Vamos carregar meu centroavante Sai, sai do impedimento Protege Não fazem falta Que senão a gente se legiona Bota ali De pé em pé Vamos na tabela Devolveu Perebinha passou É qualidade do nosso time, hein, mano Tão jogando bem demais Chegou pra dentro Tocou Vai bater Bateu No travessão, mano Explode No travessão do Corinthians Nosso time Nosso time tá jogando a base de música Volta com o nosso time Vamos sair de boa Espera mais alguém no ataque Boa De cavada Aí Tranquilo, tranquilo Nossa Pegou feio, hein Vai tomar cartão com certeza A hora que essa bola parar Vai de novo Vai de novo de pé em pé Os Perebinhas tabelam bem Tabelam bem demais Vai pintar o gol Caiu o França Jô Botou o Roger Redes Aí ele domina Até agora Pela primeira vez A gente vai segurando o zero No placar Mas ficou difícil O Perebinha Defende E agora sim O cartão amarelo Aí pro Juliano Por uma falta Há muito tempo Cara A bola não sai O jogo tá movimentadíssimo Mas tem essa bola parada Com o Renato Augusto Toca no Fábio Santos Rolou Pro meio Jô Gol Do Corinthians Aos 73 minutos Mano A gente jogou muito mais Que eles até aqui E não tem outra alternativa A não ser Colocar um Roy Cajote De centro avante Ainda tem jogo Dá pra gente buscar o empate E é o que vamos tentar fazer Aí bola no Roy Boizão Chamou o Perebinha Passa Roy Passa Roy Cavadinha era pra ele A tentativa era boa Mas bola volta Vamos lá Vamos Roy Dominou Posição legal Botou pra correr Nossa Na hora do chute E o William recebeu Botou na velocidade 2x0 Vai fazer o que mano Não dá pra acompanhar Um cara qualquer aí De qualquer time E vamos colocar um Pereba De meia atacante Não adianta a gente reforçar a defesa Que o jogo tá acabando E só o ataque Pra gente tentar E o empate Vamos lá Roy Cajotes Apareçam Apareceu um ali Perdeu a bola Mas voltou ainda Mas voltou ainda Com os Perebas Aí o Curicó Unido Esticada Vai de pé em pé Botou no Roy Zão Tá lá dentro Bolão do Perebinha 86 minutos Ainda tem jogo Vai chegando No Roy Cajote Ainda tem jogo Ele estica Lá na beirada Nossa mano Não temos mais overall Pra corrida Nem resistência Pra nada Ele domina Não sei se a gente Vai ter força no chute Pra cruzar essa bola Aparece aí Meu Perebinha do meio Vamos trabalhar cara Ainda tá no ataque Estica ela no Royzão 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 Gol Do Curicó Unido Empatamos o jogo Aos 48 e meio No finalzinho No bico do Urubu No bico do Urubu Bola pro Roy Cajote Que entrou de centro Controvante Ele domina Ele gira Ele carimba Empata o jogo Excelente resultado Na medida Do que tava acontecendo E vai acabar O juiz Já olha A fim de jogo Mano Que início De Libertadores Aí Os Perebinhas Não abaixam a cabeça Eles sempre vão Pra cima E mano Sendo sinceraço Os Perebinhas Antes da entrada Dos Roy Cajotes A gente jogou demais Jogamos muito Criamos várias chances Só que a finalização Não é boa Inclusive teve uma Que batemos no travessão Olha só como ficou o grupo Próximo episódio Tem muito mais Tamo junto E até lá Deixa o like Se curtiu